Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da menina que comprava livros e vamos conversar hoje sobre o livro o último que eu li, na verdade eu tô lendo três, mas esse aqui eu já terminei, que é O Sal das Lágrimas meu primeiro contato com a escrita da Ruta Septis, ela na verdade eu já tinha visto o filme Retratos de uma Guerra, que é baseado no Cinzas na Neve, que eu até comprei, já tô pra ler também e o livro é nada menos do que sensacional por ter recebido de parceria, eu não vou, na verdade cortesia, a gente não chega a ter, né, arqueiro me envia às vezes algumas ações e tudo, alguns livros que eu quero ler, né e aí eu não vou dar spoilers dessa história pra vocês, mas pode comentar com spoilers aqui nos comentários se vocês quiserem, mas eu já aviso a vocês que é um romance histórico, o que que é isso? não quer dizer, às vezes as pessoas confundem um pouco romance com ser romance e ter que ser romântico não é isso, né, é uma história, é baseada numa história real, ou seja, aconteceu essa história mas os personagens aqui dentro são fictícios, ou seja, eles não existem a Ruta, ela é uma historiadora, ela pesquisou sobre as histórias, uma prima dela, na verdade, quase esteve nesse navio que é o navio alemão Wilhelm Gustloff, acho que é assim que falou, Gustloff, sei lá é, e se passa no inverno de 1945, portanto, durante, né, a Segunda Guerra Mundial e esse navio, ele tava indo da Prússia para a Alemanha, levando mais de 10.145, se eu não me engano refugiados de diversas nacionalidades que estavam fugindo, então, do e da invasão do exército soviético essas pessoas que a gente vai conhecer narradas nessa história, inventadas, portanto, né, pela Ruta são a Joana, a Emília, o Florian e o Alfred o que me comoveu muito nessa história, talvez a que me comoveu mais, é a Emília a Emília, ela tá grávida, ela tem apenas 15 anos, ela já passou por horrores que a gente são inimagináveis, né, pra quem nunca enfrentou uma guerra, e além disso, ela tá ali no navio nessas condições, né, e esse navio, ele vai ser atacado por um submarino soviético eu até tinha anotado aqui pra vocês, S-13, que vai lançar uns 4 torpedos então, esse navio nunca vai chegar ao seu local de destino tá perguntando uma rápida, o senhor tá falando que todo mundo morreu não, a Ruta exatamente brinca com isso, brinca porque eu disse que é um assunto sério é, e a gente sabe que nesses 10 mil e pouco, 9 mil pessoas, cerca de 9 mil morreram esse número, gente, pra vocês terem ideia, é 6 vezes maior do que o do Titanic que é o maior naufrágio que a gente fala, mas não foi o maior naufrágio, né, nem de longe o maior naufrágio mas esse é bem menos falado, né, bem esquecido, na verdade e a Ruta veio aí reviver essa história que é tão forte através desses personagens, então, que a gente sabe que podem sim, alguns deles, né, ou todos eles eu não vou contar pra vocês, terem sobrevivido, afinal de contas, se tinha 10 mil e poucas pessoas e 9 mil morreram e o restante ficou vivo, eles podem estar nesses ou não é aí que eu acho sensacional a escrita dela porque a gente tem a Emília, por exemplo, que é uma moça, né, que a gente, só qualquer pessoa salvaria lembra quando tem aquelas brincadeiras do tipo, você tem um médico, um professor, não sei o que lá dentro de um sótão e tal, e aí quem você salvaria se o mundo tá acabando, né e ali dentro a gente tem um oficial nazista e aí é óbvio que você fica pensando o quê? cara, ele é egoísta, ele é insuportável o livro inteiro você quer o quê? Você quer que ele morra mas a vida, como diria John Green sempre, né, não é uma fábrica de realizações dos seus desejos, meus amores então, a Ruta traz isso pra gente então nem sempre aquele personagem mais odiado, né, ou os odiados, vou botar no plural também eles são aqueles que não sobreviverão a este naufrágio a gente vai ter a Joana, que é uma enfermeira, e ela se sente lituana, se eu não me engano e ela se sente muito culpada por ter sobrevivido e a família não ter tido a mesma sorte que ela tem mas ela tem um papel muito importante nessa história, até por causa da profissão dela também mas uma mulher de coração forte, de muita garra, mas que tem ali aquele trauma da família a gente tem o Alfred, que é esse insuportável, e o Florian esses quatro personagens, a gente vai ver eles narrando pra gente o que que tá acontecendo e como é que foi a trajetória deles até ali, até o final do livro, né eu acho que, outras coisas aqui que eu tinha anotado pra vocês é... cadê... tá o Florian, ele é um militar alemão, tinha esquecido aqui de falar ele é um militar alemão que trabalha em um museu catalogando obras que foram salvas de bombardeios, né então essa é a função dele a Joana já falei pra vocês que é enfermeira e o Alfred é um soldado nazista, né, que tá dentro do navio pra quê? pra levar esses refugiados durante a história, eu acho muito difícil a gente não se emocionar porque a forma com que a Ruth escreve é muito, muito sensível, muito real parece que eu tava tendo ali alguém te dando o seu depoimento tipo, olha, eu passei por isso e... sabe, alguém contando uma história pra você mesmo é alguém que passou por aquilo, não somente contando a história então ela tem ali o dom das palavras também de saber exatamente como, né, tocar a gente de uma forma que a gente se sente dentro dessa história mas não somente dentro dessa história, mas ouvindo ali daquela vítima, né, daquela pessoa que passou por aquilo durante a guerra e refugiados, gente, eles estão sempre numa situação de vulnerabilidade, né eles estão exatamente fugindo de alguns dos seus países, né, das suas pátrias pra irem pra outros lugares e se esconderem então eles têm o quê em comum? A sobrevivência, né ali todo mundo tá querendo sobreviver e a partir do momento que só o oficial nazista que não mas quando tem o naufrágio, ele também vai entrar nesse combo porque afinal de contas, ele também, né, não é porque ele é oficial nazista que ele não vai passar ali pelo perrengue, né, do naufrágio mas dá raiva dele, ele, enfim, ele ama o Hitler então é impossível gostar desse personagem bom, eu vou dizer pra vocês que a última frase desse livro é uma das frases mais bonitas que eu já li em livro não tô falando assim, não tô exagerando porque realmente é muito bonito eu não sei como que o Cinsas na Neve virou eu acho o Cinsas na Neve maravilhoso continuo achando, é fantástico o Cinsas na Neve mas eu não sei como que aqui esse livro também não virou filme por enquanto não sei se foi vendido direito porque é absurdo a história, sabe é muito bonita, repito a vocês, eu recomendo demais uma das melhores leituras do ano e é isso, gente, é muito gostoso você terminar uma leitura que mexe demais com você, que fala sobre um assunto que você gosta que, enfim, é uma tragédia, né, tempos que a gente deve sempre lembrar pra nunca repeti-los, essa que é a verdade mas são histórias que nem sempre a gente conhece que todo mundo merece e deve conhecer eu agradeço a editora Arqueiro pelo envio do Exemplar meu querido amigo Fernando Mercadante, né um beijo imenso pra você e é isso esperando vocês pra próxima resenha do próximo vídeo aí que eu postar um beijo grande até o próximo vídeo, pessoal lembrando que aqui na caixa de descrição o primeiro link é sempre o de compra da Amazon vocês me ajudam demais comprando pelos meus links eu vou ficando por aqui um beijo grande até o próximo vídeo, pessoal tchau, tchau